Como diz no Salmo 19, que o céu manifesta a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Nós estávamos aqui louvando a Deus e se dependêssemos de nós, continuaremos louvando a Ele. Porque no Salmo 150, em versículo 6, diz que tudo o que tem fôlego de vida, louve ao nome do Senhor. Então toda a natureza louva a Deus, toda a criação louva ao Seu Criador. E com nós também não é diferente, porque nós somos criação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não deixou a gente só para louvar. Louvar é bom, louvar é essencial na nossa vida. Mas Jesus também falou na sua palavra, em Marcos capítulo 16, em versículo 15, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer será salvo. Louvado seja Deus. Então o Senhor também quer que a gente pregue o Evangelho. A palavra de Deus diz em João capítulo 15, Não foi vós que me escolheste, mas eu quem vos escolhi e vos enviei para que vá e dê fruto. Então é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem envia, porque nós, irmãos, nós somos falhas e pecadores. Essa palavra aqui diz, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação ao qual Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar todos os pecadores do qual eu sou o principal Deus. Então a Bíblia diz, amados, que todo ser humano é pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Cristo Jesus é aquele que veio ao mundo para reconciliar a humanidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também diz, amados, em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 4, Que a vontade de Deus é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, Em que só há um mediador entre os homens e Deus, e este é Cristo Jesus. Então a Bíblia aponta para Jesus a todo momento, desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia está apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui, amados, uma palavra, uma reflexão da parte de Deus para a nossa vida. Uma palavra bastante conhecida entre muitos, talvez você já ouviu esta palavra. Mas eu quero não só falar esta palavra, mas também explicar ela. Louvado seja Deus. Porque foi isso que o Senhor fez. Ele não só falou, mas Ele explicou o que significava a sua palavra em nome de Jesus. João capítulo 3, versículo 16, que diz assim, Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Então, veja, nem Deus enviou Jesus para condenar. Então, quem sou eu para condenar também alguém, né? Se o próprio Jesus não veio para condenar, então eu também não tenho esse papel. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Salvar as almas que estavam perecendo. Versículo 18 diz, Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, Porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, Temendo que as suas obras sejam reprovadas. Então, veja, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira, que mundo é esse? Seres humanos. Quando diz que Deus amou o mundo, somos seres humanos, eu e você. Aquele que crê, aquele que não crê, Os maus, os bons, todos, Deus amou o mundo inteiro. Mesmo a gente, amados, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, Mesmo a gente, pecador, afundados em nossos delitos, Jesus, ele foi para a morte, e morte de cruz, Para que eu e você alcançasse a salvação, Louvado seja Deus. Então, Deus amou o mundo, que enviou o seu único Filho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Quem é que teria coragem de dar o seu Filho para morrer em pró de alguém? Em pró de alguém que não está nem aí? Em pró de alguém que não crê? Quem é que teria essa coragem? Porque eu mesmo não tenho não, viu? Eu tenho duas filhas. Mas eu não teria coragem de dar nenhuma. Mas Deus, ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. Quando a gente pensa, amados, na perca de um Filho, A nossa alma já chora. Imagina entregar ele para morrer por alguém. Por pessoas que cuspiram nele, Por pessoas que blasfemaram, que bateram nele, Que rasgaram a sua carne. Porque foi por essas pessoas que Jesus, ele morreu. E quando ele estava lá na cruz, Mesmo lá na cruz, e o pessoal zumbando dele, E ele olhando naquele momento, ele dizendo, Pai, perdoa eles, Porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. Então, amados, Deus, ele amou o mundo. Quem deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Para que hoje eu e você alcancem a vida eterna. Glória a Deus. Porque essa vida aqui, ó, passageira. Eu estou aqui, Daqui a minutos, a horas, a dias, a meses. Não sei. Eu posso não estar mais. Jesus disse que ninguém pode acrescentar um minuto sequer a sua vida. É Deus quem nos sustenta. Louvado seja Deus. Quem é que pode dizer que vai dormir e amanhã vai acordar? Quem é que tem essa certeza que vai acordar amanhã? Quando a gente dorme, quem é que tem essa certeza? Porque muitos foram dormir e não acordaram. Você sabia que no dia de hoje, Muitas pessoas foram dormir ontem e não acordaram hoje. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz, amados, Que a nossa vida, ela é como um vapor Que aparece e daqui a pouco sumiu. Louvado seja Deus. Mas o que é que importa? A minha vida com Deus. Como é que está a minha vida com Deus? A qualquer momento eu posso partir dessa terra. Louvado seja Deus. Não vá pensando não, amados. E porque eu sou cristão, eu vou viver Sem ano. Não, se for da vontade de Deus, Ele me leva. Eu posso morrer de acidente, eu posso morrer de doença. Pode ser qualquer coisa comigo. Porque o mais importante, amados, É a minha alma. É a eternidade. É isso que é mais importante. Esse mundo é passageiro. Tudo vai passar. Veja a nossa vida. A gente trabalha. Muitas vezes trabalha. A gente vem dormindo. A gente passa... Trabalha aqui só, amados. Para trazer algo bom para os nossos filhos. Nossos filhos muitas vezes rebeldem. Uma geração rebelde. E não obedece aos pais. Então a gente trabalha, trabalha. Se cansa, se fatiga. Para depois a gente morrer e deixar tudo aí. Nada a gente leva. Nada a gente leva dessa vida. Apenas uma coisa a gente leva. Sabe o que é? A nossa salvação. É isso que a gente leva dessa vida. É isso que a gente leva da nossa vida. A nossa salvação. Rapaz, varão. É isso que a gente... Que nós levamos, amados. Até a roupa que vai enterrar lá. Apodrece. Tudo apodrece. Essa carne. É a carne que mais fede. Você já viu a carniça? Já sentiu a carniça de um animal? A gente até suporta. Mas a do ser humano. Não tem esse, amados. Que sinta e não enguide. Por quê? Nós somos pó. Cinza. Vá. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Louvado seja Deus. É o nome do Senhor, amados. Que vem nos sustentado e nos ajudado. Todos os dias. Aí o texto diz, olha. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não acreditou em Cristo. Então o evangelho tem dois sentidos. O Senhor disse, aquele que crê será salvo. Mas quem não crê já estará condenado. Eu não posso condenar você porque você não creu. Mas a palavra diz que está. E sabe por que eu não posso condenar? Porque enquanto há vida, há esperança. Louvado seja Deus. O livro de Eclesiastes diz que enquanto há vida, há esperança. Mas eis uma questão. Até quando haverá vida? Até quando eu estarei aqui nessa terra? Porque vai chegar o momento que eu vou partir. Louvado seja Deus. Aí o texto vai continuar, amados. E vai dizer, olha. E o julgamento é esse. Veja, isso é o julgamento de Deus. Quem vai julgar é Deus. Deus vai julgar todo o ser humano. Deus vai me julgar. Louvado seja Deus. O julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Você sabe por que o ser humano não quer entregar a sua vida a Jesus? Porque ele ama mais as trevas do que a luz. Você sabe por que o ser humano não quer entregar a sua vida a Jesus e seguir uma vida com Deus? Porque ele ama mais os prazeres desse mundo.